E aí galera, hoje eu trago para vocês Farmville 2, um jogo ambiental em uma fazenda onde você vai poder colher, plantar e também vender os seus produtos, além de beneficiá-los. Vamos aqui primeiro na parte dos plantios, das culturas. Aqui eu tenho o trigo, o milho e essas cenouras aqui. Então clicando sobre a plaquinha e arrastando a gotinha de água para dentro, você vai enrigando e assim você vai plantando, vai cultivando a cultura. Aqui a gente tem as galinhas que eu comprei agora e é o mesmo esquema. Você dá o milho, as vacas é o mesmo esquema também. Você dá o trigo, aqui no caso eu preciso de trigo. Para colher é só clicar em cima da cultura. Basicamente essa é a mecânica do jogo, é clicar e clicar e arrastar. Esses são os comandos, vamos aqui. Pronto. E conforme você vai progredindo no jogo, você vai subindo de nível e vai liberando coisas, né? Aqui a gente tem as missões para você ir subindo de nível. No caso aqui eu já até fiz uma, que era comprar as galinhas, né? E conforme, dependendo da pessoa, você tem missões diferentes onde você vai conseguindo pontos de experiência e subindo de nível. Aí vai liberando outras coisas, assim, sucessivamente. Aqui a gente tem as culturas. Aqui os animais, né? Aqui as vaquinhas que eu tenho. Comprei essa, essa e as galinhas, né? Aqui as oficinas, que basicamente são instalações onde você vai poder beneficiar os produtos que você conseguir retirar do campo. Aqui tem itens de decoração para você ambientar melhor a sua fazenda, né? Colocando adereços e outras coisas. E aqui tem os animais premiados, né? Que são animais mais, digamos assim, mais caros, que provavelmente vão produzir mais. E aqui são outros itens. É itens em destaque para você subir até determinado nível. Ele também aqui, quando você começa a jogar, né? Ele te dá um baú com recursos extras. Toda vez que você entra e joga, como um incentivo para você continuar sempre jogando. Também a gente tem as instalações, né? Vamos falar um pouco desse aqui. Desse moinho aqui. Com ele a gente consegue fazer a farinha e também obter o açúcar. Através do milho. Vamos tentar fazer uma farinha. De trigo aqui. Você clica. Vai aparecer a setinha. Arrasta para dentro do moinho. Aí ele vai começar a produzir. As vacas aqui, elas... Quando elas estão prontas para dar o leite, elas... Ficam assim, né? Alegres. Eufóricas. E a gente só... Como é igual na cultura, é só clicar em cima. Aqui é o espaço do nosso celeiro, como vocês viram. Essa aqui é uma outra instalação onde a gente pode... Fazer produtos, né? Valorizar um pouco os nossos produtos do campo, né? Aqui a gente vai precisar de farinha e mais leite para produzir esses biscoitos aqui. E a gente pode vender depois para um preço melhor. Beneficiando assim, né? Aqui a gente tem o quadro onde a gente pode vender os nossos itens. Essa personagem, ela está com a gente desde o começo. Ela que vai dando as missões, vai ajudando no tutorial. Mesmo esquema. E é só clicar aí. Aqui a gente abriu uma nova... Conforme você vai subindo de nível, você vai abrindo novas áreas, né? As áreas aqui, além do dinheiro, você vai precisar de um nível também para poder adquirir. Então vamos lá. Você pega, arrasta o dinheiro. Aí tem essa animação. Então a gente tem esses baús. Legal. Aqui a gente tem ainda as chaves. As chaves, elas funcionam como atalhos, né? A gente consegue evoluir mais rápido. O problema é que elas são difíceis de conseguir, né? Esse é um item mais difícil de conseguir no jogo. Essa área aqui, é de nível 55. Esses troncos aqui, tem como remover. Só que eu não tenho a pá ainda. Que é do nível 17. Depois eu removo essas... Vamos ver aquele galpão de ferramentas. Será isso? Vamos pôr ele aqui. Vamos colher aqui um pouco. Aqui além das culturas de campo, a gente também tem árvores frutíferas. O que é bastante legal. Bem legal. É o mesmo esquema. Você clica, arrasta a botinha de água. E depois ela vai produzir... As maçãs. As maçãs. No caso aqui, eu tenho essas maçãs. Na verdade, se você começa com uma, né? Essa segunda eu comprei depois de um tempo. Aqui a gente tem esse brilho indicando que as galinhas... Dois ovos. Aqui eu consegui. Agora eu tenho que vender os ovos, não é? Isso mesmo. Aventa os dois ovos. Vamos lá. A gente conseguiu esses pontos. Dois ovos. Vender. Aqui. Concluir. A gente cata a recompensa. No caso eu me antecipei, né? Eu já tenho a plantação de cenoura. Eu tenho que colher três cenouras. E depois fazer dois bolos de cenoura. E assim você vai subindo de nível. Vai catando os pontos. E aí ele vai subindo. Essa barrinha de progresso. E aí você vai tendo acesso a novas áreas. E novos equipamentos. Pra produzir mais coisas e assim por diante. Vamos dar um vídeo aqui pra trás. Vamos plantar aqui. Pra conseguir água aqui no poço. Não sei se você vai clicando e vai enchendo aqui. Cada cultura normalmente pede um de água. Vamos ver o que tem na cena. Aqui a missão dele. E aí... Tem uma pano. Pai cara. Tem alguns itens mais caros. E outros mais baratos. Os mais difíceis são as chaves mesmo. Tem esse ponto de venda. Mas vai abrindo outros pontos pra você. Como aqui no caso. Eu tenho esse aqui. Tanto aqui também pode ser vender coisas. Dá pra também. Vincular sua conta. Sua conta de Facebook. Pra você ter acesso. Ele dá alguns brindes. E poder jogar com outras pessoas. E é um jogo bem legal. Bem animado. E vale a pena você testar aí. Se você tiver o Windows 10. É um jogo até legal. Pra passar o tempo e tal. Às vezes você... Tem uma máquina mais simples, né? Que nem a minha. E esse jogo é bem leve. Ele roda bem fácil. E provavelmente vai rodar em qualquer máquina. Além dos dispositivos móveis, né? iOS e Android. E era isso. Espero que eu tenha gostado. E até a próxima. E até a próxima.